O que é isso? O que é isso? Porque você é muito novo, eu percebo que você é muito bom Você sabe que eu tô pronto pra jogo, sem defeito que eu jogo de novo Já que o beat toma bem o beat, mas esse beat não é do Rio Você é menor, não raciocina a grécia, por isso que hoje você não tapa o fio Eu falo que eu sou da hora e eu que saio sentando é da minha pesada Só que agora eu já chego trabalhando porque eu faço a rima que é improvisada Você já sabe estar aposentado, só que agora eu já sou de escuro Você não lavou, mas deixa que eu olhando porque eu sou o futuro Não entende, eu já posso pisar e só te sufrir, eu te entro na tua mente Porque o tempo conseguiu, mas agora com rima eu tenho uma bala no pente E agora eu já sigo, não, mas você tá ligado que eu já tô pronto Você criou batalha e foi caldera, deixa a palavra que é entrada pro mundo Certo, porque você acabou, e até hoje ela tá desconhecida Antes que eu chego tudo, mas você tá ligado que eu acabo com a tua vida Vem, vamos lá Vem, vamos lá Para ver quem gostou da cima, suba uma delícia Segue o computador, para ver quem gostou da cima, com o Nicolas Nicolas, 1 a 0, nós está perdido E tudo que foi Volta! Vamos ver se volta, vem, geral, com a mão pra cima, vem, geral, vem, geral, vem, geral Duplique a... Ei! Isso aqui, ó Montem, 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 montem Essa porra não é tênis, isso não é tríceres, o que vocês querem deêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê O que você não fez, ainda não foi Por isso que eu já te provo, você não é e tu sai Já falei que eu sou o futuro, tô mostrando o rap Tô representando aqui todos os fãs Porque se inspiram em inferioridade Porque eu tá na roda e sempre o su Porque existiu um time de Guarulhos O que me protendeu E também foi o nome da quebrada Que o rima matou, seu Que legal você falar que é o futuro no improvisado Você quis falar até do meu negado Você é o futuro, tá embrasado Mas nem estaria aqui se eu não tivesse criado a batalha no passado Porque eu arrumo o eleito e pronto Porque eu também rimava E você me escutava Porque eu não sou MC de bronze Que eu é uma aldeia, então relaxa menor que aldeia Eu tenho 11 É isso Eu tô com o remoto Já batiram o sapatói também Já batiram o canto Eu rimo com a caralha Porque eu sou a bonsai E maricajamar vou ser o saco do seu pai No improvisado Ele copiou o Tobin que também copiou o Thiago Eu não copio ninguém porque eu não vim pra rimar por trop Geração super hip hop Geração super tiktok Vem, 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 vem Vencerou, 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 vencerou Aí o Cavalhos deu um salve aqui Dá um passo pra trás, geral, rapazela Por favor Dá um passo pra trás, geral, geral, geral Eu sei que se espome Tamo junto Obrigado Vamos que vamos Marca Dublias 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 Ain't nobody else Ain't nobody else Alvaro Say she's mine Ain't nobody else Ain't nobody else Eu roubo o remoto Eu faço o remoto Eu quero o tempo até se parar, na levada do futebol do ré Eu passo o ré, eu passo o ré Eu quero o tempo até se parar, na levada do futebol é Porque o tempo vou, 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 vou Até ele falar, até ele falar O tempo é esse cara, o exigente nada Oh, 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 o cara Eu te amo, oar dentro do coração Porque você sabe que eu já faço o freestyle De todos assim eu não confio E o diabo viu que eu sou único Quando eu chego na batalha Aqui eu sou músico Fala que você já bateu no front, pode ver Só que hoje na batalha Eu vou bater em você Fala que você não já vai, você não é papo Hoje lá não tem rádio E você não correu nunca mais Eu não correu nunca mais como Se eu tava rimando lá na semana passada Eu construí uma batalha E eu não minto Quando eu rimava você nem tinha três E só tinha cinco Anos E nem chega pra um drop no decílio Ser um popio Tiago Ser um popio Lino Mas de pop, pitbull e técnica Eu percebo que sua rima é fazer Agora sim, só o garoteto Para aparecer uma vizinha rima Por isso falta a régua Só tá só e também só tá rima Aê, só tá só também Tá pra julho e não sou papo Que é o ano e rima mais do que você Rima mais do que você É isso que eu gosto Só que na batalha Eu não sou capaz, eu sou mais antigo Eu sou rude Solta som, solta rima Mas não falta a virtude Só que agora uma batalha não chegou assim Então, já que agora eu já confiei Não falta de tudo Mas a primeira escolha foi de batalha contra mim Mas essa geração não vai furar a glória Sobra som da inteligência Sobra som e sobra muita sua potência Sol que não quer dar de ser Tem valência até tão feio Mas já tá te faltando experiência Oh, 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 oh Vem, 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 vem Vem, 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 vem aqui 3, 2, 1, пятrem Ele tá falando muito, tá falando Que falta um monte de coisa Mas eu não sou teu aqui Sabe o que tá faltando Os moleque do ano animático Voltar a cara É igual o Whop Em cheirado nesse ritmo Só que eu também sou do anonimato, rimo por todo mundo que já rimou numa calçada E falar que eu sou do anonimato, não é sempre um mestrinho, é só um mestrinho na minha quebrada É isso que eu falo, mano, eu vou limar, não é só que agora eu vou dançar Só que agora, mano, você deu paô, paô, por causa que na batalha é ele que começou Só que agora a luta é aqui na improvisação Estava no pochado, eu rimo em uma quebrada e fui campeão Você foi campeão? Legal, não compromete Eu criei a batalha pra isso, eu não quero ganhar essa batalha sem melhor Já rimou a mocota, então faz barulho pra esse menor Marcia, vamos lá, hein, pra você ir de vontade Valeu, quem gostou da cima de Nicole É, que o barulho de louco nas imagens, sim Ai, que a marca ali, vou lá pra você, não apagou muito barulho pra isso, eu também